Não. Ah, então fala sério aí! Quer uma florzinha? Vamos ver o jogo do Corinthians, foi um jogão. Ah, foi. Em São Paulo, na Arena Corinthians, o encontro das maiores torcidas do Brasil. E começou com o líder do Brasileirão botando banca. O Marquinhos Gabriel deu balãozinho no Queijá. O Fagner deu balãozinho no Guerreiro. Só não completou porque o Guerreiro fez falta no Fagner. O Guerreiro são pessoas, são fortes, são frágeis. E o Timão deveria ter saído na frente neste lance. Bola pro Jô e o Jô mandou pra rede. Só que o Brasileirão apontou impedimento. E na imagem fica claro que não havia impedimento. O Maicon tava em posição legal quando partiu pra receber o passe. E o Jô tava atrás da linha da bola. Gol legal que a arbitragem anulou. Repare que o juiz Ricardo Marques Ribeiro escorregou e depois trombou com o Rodriguinho enquanto o lance tava acontecendo. Acabou anulando o gol do Jô. Mas o Jô acabou fazendo um gol que entrou no placar. Recebeu o lançamento. Partiu. Tinha esse ângulo pra bater. Escolheu o cantinho da direita. Jô, Corinthians 1x0. Aí você pensa, pronto, vai o Corinthians vencer mais uma por 1x0. Uau, nada. Depois disso o Mengão partiu pra cima. O Guerreiro quase fez o gol de empate. Chego, agora de primeira ele botou lá dentro o tentador. O Guerreiro! O Juan só não fez o gol de empate porque o Cássio, como um gato, fez uma defesaça. Aliás, o lance do Juan hoje não era fazer gol. Era dar assistência, passe pro gol. Ele quase deu um gol de presente pro adversário quando tentou recortar o goleiro. Não só uma, mas duas vezes. Na segunda o Diego Alves se livrou. Na categoria... O Juan mais uma vez. Volta pra correr. É, Diego. Diego Alves estreando hoje no Flamengo, cheio de personalidade. Mas voltando ao Juan, o lance dele hoje era dar o passe pro gol. Quando conseguiu, foi pro lado certo. Não foi um gol. Foi um golaço! Olha a chance do Hever! Que que é isso, rapaz? Hever, de primeira, de meia bicicleta. Hever, golaço de empate do Megão. Um a um. É, rapaz. O jogo era na casa do líder, mas o Flamengo botou a maior pressão no Corinthians. Quando o Pedro Henrique tentou tirar, deu uma furada, quase fez gol contra. Da clave, a bola do Pedro Henrique! Bola do travessão. Já pensou? Seria um Mustela por Torres por um contra. Oro, suiro, tu, paletsu. Mas não foi, não. Tinha que ter sido o gol, era do Diego. Olha a chance do segundo. Gol! Manda pra o Flamengo! Ai, Diego, meu! Como é que perde esse gol? E a última chance acabou sendo a do Timão. Jô! Diego Alves como um gato! Oriente Azul, memo!